Mas é da contratação, o reino do céu, o mundo a bater, é onde ela desce, solta-me, sobeu, o samba que floreceu, o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho, o seu sonho é o seu sonho, eu sou do legado, que a luta é embora, o seu level conquistado, já escreverá, então terá, então terá conteúdo é decisão, que a uma dor, não terá porquê, sua irmã, slate, dará inteiro, o seu sonho, 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 absolutely ifnã, O povo todo para se dar é o ancestral A diferença é o amor O povo todo para se dar é o ancestral O povo todo para se dar é o ancestral A diferença é o amor O povo todo para se dar é o ancestral Você foi além O processo de fé e a gente passou além Este carro já fez uma noite O meu Deus todo para se dar é o ancestral A diferença é o amor A diferença é o amor O povo todo para se dar é o ancestral A diferença é o amor É o fim da roda e canta em canta Alecria, alecria! Nossa Senhora, nossa vida, o dia é a brilha e o céu A da velha vai te ver, Senhor, vai a regras Nossa Senhora, nossa senhora, nossa senhora Vem me reforçar, e o lugar vai ter a glória A senhora, nossa senhora, vai a regras Como a vaga, vai descansar, vem me reforçar Nunca nasceu, não é onde ela que desceu Ele, o samba que floresceu O seu povo de hoje, você morreu por aqui Eu sou o legado, que irá mudar embora Seu papel do outro estado, já escreveu a história Será, 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 será Agora, seja, eu não vejo a outra Será, será, será que será, será mulher Quero engordar a vida, ações fogradas Seu papelит de do outro estou O ponto da rotina, o ponto da rotina, é a senção!